Depois de mais de 70 dias fechados, os lojistas se preparam para abrir as portas. A expectativa é muito boa com a reabertura, né? Acreditamos que ainda vai ter um período um pouco difícil, mas que a gente vai conseguir superar. Claro, tomando todos os cuidados necessários. A gente vai estar trabalhando com todas as normas de segurança, né? Que são exigidas e com expectativa boa do público estar voltando. Não só o lojista, mas os clientes também devem entender a importância de ajudar nisso. Lava as mãos direto, para pôr a máscara, para tirar a máscara, para sair do prédio tem que... Tem algo aqui, ó. Eu trago algo porque eu tenho que mexer no interruptor para sair, depois tem que passar algo nas mãos. É que a partir desta quinta-feira, os shoppings em Aparecida vão estar autorizados a voltar a receber o público. Só que o decreto da prefeitura traz ainda algumas restrições. A praça de alimentação e os cinemas, por exemplo, continuam fechados. Os restaurantes podem continuar atendendo, por delivery ou retirada no balcão. Aparecida tem hoje três shoppings. Neste, na região central da cidade, a direção já vinha se preparando para voltar há alguns dias. Eles até desenvolveram um protocolo próprio de proteção. O shopp consegue oferecer essa segurança sanitária. E estamos só aguardando agora a oficialização do município, né? Para a gente voltar às nossas operações. A retomada das atividades em Aparecida começou no dia 28 de abril. O comércio foi sendo reaberto de maneira gradual. O supermercado, como é atividade essencial, não parou. Agora é a vez do restante do shopping voltar. O procedimento de segurança está espalhado para todo lado. Até no chão tem recado para manter o distanciamento. Para a gente exemplificar melhor aqui as medidas de segurança do shopping, olha só, já na entrada tem uma série de protocolos a serem seguidos. A gente vê aqui no chão, ó, a indicação do distanciamento de pelo menos um metro e meio entre as pessoas. Chega aqui, tem o local com álcool em gel para a pessoa passar nas mãos. No local onde ela coloca o álcool em gel nas mãos, a gente tem aqui medidas de segurança. Higienizar as mãos, evitar apoiar-se nas paredes, tentar utilizar aí os cotovelos, né? Para apertar os botões e respeitar a capacidade do elevador. Algo muito importante. E mais importante ainda, fica o pessoal da segurança aqui. Com o medidor de temperatura, ele vai medir a minha temperatura agora, para ver se eu posso entrar no shopping. Mediu 36.2. Belezinha. A gente pode entrar. Ah, e tem uma coisa. Sem máscara, não entra. A gente fez todo um treinamento com a nossa equipe de limpeza e segurança, né? Para fiscalizar e garantir a execução com excelência desse protocolo. Com os lojistas também, a gente passou todas as orientações. Para que a gente, junto com o município, né? Consiga ajudar a combater a disseminação do vírus. E oferecer uma segurança, né? Tanto para os nossos funcionários, lojistas, parceiros, os frequentadores do empreendimento. Tanto para os nossos funcionários, né?